Foto filha da cu Então rapaziada Estamos aqui pra fazer um react hoje aqui Dos meus vídeos antigos como eu falei que ia fazer E tamo ai mano Pra fazer aqui tudo pronto pro combate Hoje não fui eu que trouxe o convidado Hoje foi ele que me trouxe pra nós gravar aqui Meu parça E vamos pro vídeo porra Bacana Bacana né Comecinho Saudades novamente Mas era um bichão né mano O garoto e o testo da banda Não lembra? Vá de um tênque Mãe Mãe A música é estragada, olha o cara do negócio aí. Funcionou errado. Você viu? Olha o que é isso. A música é bacana. A música é agressiva. Deus, que me perdona. Eu tenho saudades de tempo. Você vai lembrar esse tempo aí? Eu tenho. 2010. Eu tenho. Pai 2011. Pai 2011. Que massa, mano. Que hora que era massa aí, velho. A casa do Monar em construção lá atrás. Sai daqui. Sai daqui. Eu batei o joelho, mano. Olha essa foto, caralho. Que porra de foto é essa, mano? Parece que tava quente. Que, cara, que pra fazer aquilo? Que porra de foto é esse que tá aqui. Que porra de foto é muito legal, mano. Que porra de foto é muito legal. Que porra de foto é muito legal, mano. Não tinha como, né, no MobMaker, né? Sei lá. Ó, já acabou! Caralho! Você é que abre isso aqui ou não? Não, deixa pro próximo, deixa pro próximo. Rapaziada, ele abriu um vídeo aqui, mas eu não vou. Vou deixar pro próximo react. Esse foi um react básico, tá ligado? Caralho! Só pro cara lembrar ali dos tempos das antigas ali mesmo ali, que era muito... muito louco. É, pra lembrar acho que é a quarta vez que não vai tentar tentar fazer uma mulher e essa porra dessa câmera buga ou aparece as cachorras latindo. É, verdade. É, tá foda. Mas dessa vez eu acho que deu certo e nós vamos lançar essa porra aí mesmo. É, ficou um vídeozinho curto aí, mas é só uma prévia aí do... Só uma prévia. Ficou react. Vamos ficar sério sem não conhecer o nome dessa porra aí. É, reagindo aos meus vídeos antigos. Parte 1, né? Pra poder fazer a parte 2. Então rapaziada, lembrando aí, se você não é inscrito no canal já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, beleza? E é nós aí, tamo junto até o próximo react. É, novas. Tchau, tchau.